E aí pessoal, começando o ano e começando a semaninha de lanchinhos da escola pra vocês, de lancheira. Aqui tá um toddy quentinho, que é o que o Miguel toma agora de manhã, lembrando que ele fica perigo de entregar. Então ele chega na escola, toma um toddy com um clube social, que é o que ele gosta de comer de manhã. Ele não toma em casa porque senão ele acaba vomitando no ônibus, no trajeto. Então é isso aqui, ó, é um toddy quentinho com um clube social que ele toma de manhã. Isso aqui é a aguinha dele, ao longo do dia vai enchendo, né? E o lanchinho da tarde, aí ele almoça e tem o lanche da tarde. O lanche da tarde vai ser uma bebida, né? Tipo toddy assim, dois pãezinhos de batata com requeijão. E uma frutinha, que é uma maçã. Hoje ele vai levar uma maçã. Aí a rotina dele é essa. E a tarde ele lancha esse lanchinho. Todos os dias eu mando isso aqui. Vou mandar, né, porque eu sempre mando. Isso aqui pra ele de manhã. E esse é o lanchinho da tarde. Pãozinho de batata com requeijão. Uma maçã e um toddy, tá bom? Vamos ver o que o Miguel trouxe de lanchinho hoje. Ó, não comeu a fruta. Tá aqui a maçã. Já não gostei. E tá pesado aqui também. Não comeu o pãozinho. Miguel, o que você comeu, meu filho? No lanchinho hoje? O que você comeu? Ele não comeu nada, gente. Um todinho. Que biscoito, filho? Não comeu nada, gente. Mas o biscoito era pra você tomar de manhã, meu amor. Eu não queria o clube social. Aí ele falou que não queria o clube social de manhã. E comeu a tarde com o todinho. Ai, gente. Que fracasso. Terça-feira. E de lanchinho o Miguel vai levar hoje. Já a aguinha. Esse aqui é o lanchinho da manhã, pra quando ele chega na escolinha, que é o toddy e o biscoito. Aí do lanche da tarde vai levar um suco desse de pêssego. Um iogurte. E aqui eu coloquei aquele biscoito da vaquinha, ó. E aqui aquelas torradinhas com sabores, que a gente compra no pacotinho, aqueles aperitivozinhos, sabe? Eu vou voltar com a opção de um lanche doce e um salgado, depois de ontem, que eu vi que o Miguel não comeu nada, né? Antigamente eu fazia assim, um doce e um salgado. Aí eu parei de fazer, mandando só um, mas eu vi que ele não comeu nada ontem. Então, agora eu vou voltar com essa opção, tá? E vai ser o lanchinho desse, biscoito da vaquinha, torradinha, iogurte e suquinho, pro lanchinho da tarde. Gente, chegamos da escolinha, ó. O Miguel tomou o toddy, não comeu o clube social, que tá ali. É... E eu fiquei preocupada que, mais uma vez, ele não comeu o lanchinho, ó. A torradinha tá toda aqui. E... O biscoito da vaquinha também tá todo aqui. Diz ele que só tomou o suco, que ele gostou, e o iogurte. Mais um dia que ele não comeu nada do lanche que eu mandei, gente. Manhã eu vou conversar lá na escola, ver o que que tá acontecendo. Hoje é quarta-feira e de lanchinho. Hoje eu coloquei o que o Miguel pediu, gente. Porque vocês viram que dois dias aí ele não comeu o lanche, né? Aí ele pediu um todinho. Diz ele que... Um chocolatado, na verdade. Que todo dia eu queria levar isso. Aí aqui é o dele tomar agora de manhã. O clube social já tá na mochilinha, que ele não comeu ontem. Aí o todinho, a água. Coloquei cookies, que eu acho que hoje ele vai comer. Porque ele ama cookies. Aqueles da Balduca. Esse aqui, ó. Ele gosta desse. Não gosta dos de chocolate. Aí... Ele ama. Eu coloquei... Biscoitinho de sal. Bolinhas de sal. E uva. Esse é o lanchinho de quarta-feira. Chegamos da escolinha. E, gente, mais uma vez o Miguel não comeu o lanche. Eu não sei o que tá acontecendo. O Miguel, ele tá na mesma escola. Só que ele foi transferido pra unidade 2. Que é dos maiorzinhos, né? Eu tô achando que isso tá... Com alguma... Alguma... Tem a ver. Eu não sei o que pode tá acontecendo. Hoje eu até falei lá com a professora. Porque ele não tá comendo. Falei com a professora onde eu deixei ele de manhã. Ó... O cookies todo aqui. E ele ama cookies. Ele ama. Ele só tomou todinho. A uva tá toda aqui, ó. E o biscoitinho de sal. Que ele gosta pra caramba. Esse aqui, que é de bacon. Tá todo aqui também. Ele não comeu nada. Aí eu falei... Será que ele não tá conseguindo abrir a vasilha? Que lá eles deixam por conta deles? Eu não sei. O que tá acontecendo. Eu vou ver se eu... Se eu converso lá na escola. Porque a semana toda não tem condições. E o Miguel gosta desses lanches. Tá voltando tudo. Hoje é quinta-feira. E de lanchinho, o Miguel vai levar um pacotinho de Cheetos. Esse aqui, ó. Eu coloco na vasilha pra ficar mais fácil pra ele comer. Vai levar melancia, que ele ama. E vai levar um iogurte de chocolate. E o suquinho de caju. A água. E o todinho pra ele tomar assim que chega lá. Aí ele vai levar hoje. Amanhã não vai ter lancheirinha. Porque ele não vai pra escolinha amanhã. Eu não vou trabalhar e não vou levar ele. Aí... Eu tô mandando isso hoje pra ver se ele come, né. Como vocês sabem, ele não tá comendo. Vai até conversar com a professora ontem à noite. Pra ver o que que tá acontecendo lá. Porque eu tô mandando sempre os lanchinhos que ele gosta. E tá voltando tudo. Mas eu tô achando que tem a ver com essa troca de professoras. Ó, chegamos da escolinha. E o Miguel hoje comeu todo o lanchinho. Graças a Deus. Tá aqui, ó. O Todd, ele trouxe. Porque ele tomou antes de ir pra cá. E ir pra escolinha. E aqui, ó. Tá dando pra ver aqui, né. Que veio. Aí ele comeu todos os chips, ó. Mas ele que comeu tudo. Comeu a melancia que tava aqui, ó. Miguel ama melancia. Então, comeu tudinho também. E comeu... E tomou iogurte. Então, graças a Deus, hoje o lanchinho foi bom, né. Ele lanchou tudo. Esse é o vídeo de lancheirinha da semana, tá. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.